Né? Aprendizado? Agora eu vou falar sobre aprendizado. Hoje eu vou usar um conteúdo aqui de um grande homem de Deus, Antônio Gilberto. Ele escreveu aqui A Bíblia Através dos Séculos. É um livro grande. Você tem? Muito bom. É um livro assim, é simples, é um livro sintetizado mesmo. Ele aborda assim, todos os assuntos de uma forma muito importante, mas sem prolongar muito. Então você tem um livro muito versátil, muito prático. Para utilizar esse livro em EBD, em estudos, é muito bom. A partir da página 8, ele vai começar a tratar do aprendizado, onde ele vai falar acerca da ajuda do Espírito Santo, as maneiras erradas do emprego bíblico, ensinar como doutrina fundamental temos que a Bíblia não deixa claro. Ele vai dar alguns alertas, né? Aqui é uma parte mais conscientizadora. Ele vai falar sobre requisitos, depois passa para uma parte interessante, que é a parte estrutural da Bíblia, onde quer trazer o conteúdo do Antônio Gilberto. Vamos caminhando então. Ele diz aqui o seguinte, ao se interessar em estudar a Bíblia, alguém pode perguntar, que ajuda posso obter para interpretar as escrituras? Respondemos essa pergunta reiterando o que já falamos acima. O aprendiz pode obter muitas ajudas em várias fontes de aprendizagem, como o estudo da formação do cânon, que a gente estudou na aula passada, o estudo da crítica textual, também é interessante, o estudo da crítica histórica, ver o contexto histórico no qual aquela passagem está, aquele texto bíblico está inserido, a exegese, estudo das palavras, a hermenêutica, estudo das regras, interpretação, esses estudos são a base para desenvolver uma boa teologia bíblica e sistemática, entretanto, isso não é tudo. Então, ele está introduzindo aqui o assunto que está muito relacionado com a maneira como nós nos relacionamos com a Bíblia Sagrada. Por quê? Sem dúvida, há no meio acadêmico, as pessoas, pode ver, pessoas muito preparadas no âmbito da linguística, no âmbito da história, nessas áreas mais acadêmicas. Há pessoas com certeza muito gabaritadas, muito preparadas para abordar esses assuntos. Todavia, muitas das vezes, o que falta nelas é aquilo que está presente em nós. Então, falta nelas um comprometimento real, um comprometimento vivo com o texto da Bíblia Sagrada, com as suas declarações, com as suas verdades. Então, quando você não está comprometido com aquilo que você está fazendo, você não fará corretamente. Por mais que eles tenham capacidade, habilidade, sejam muito gabaritados no idioma hebraico, grego, aramaico, na história, nas regras textuais, mesmo que eles tenham todo esse preparo, falta, todavia, o comprometimento com aquilo que eles estão fazendo. Então, você pensa um médico que se envolve no trabalho, se envolve no estudo da medicina, só que ele não acredita na medicina. Então, toda hora, ele se volta como crítico, como cético, em relação àquilo que ele está estudando. Então, ele vai operar. Ele é um cardiologista. Ele vai fazer transplante de coração. Só que ele não acredita muito naquelas regras, naqueles postulados, os manuais de medicina. Então, ele está sempre cético em relação àquilo que ele está fazendo. Obviamente, ele não vai ter todo o empenho necessário. Ele não vai ter todo o empenho devido. Então, muitas das vezes, ele consegue até se formar, ele consegue exercer a medicina, mas ele não consegue um brilhantismo, exatamente, um êxito, desenvolver de uma forma a se aperfeiçoar, a engrandecer o seu trabalho. Então, muitas das vezes, o que você vê na teologia liberal é que há um buraco ali que é a descrença, o ceticismo em relação às coisas sobrenaturais, em relação a Deus. Então, por mais que na fala dele, no discurso dele, há muita técnica, há muita perícia na abordagem dessas regras, todavia, por ela estar vazia de um âmbito espiritual, por ela estar vazia de um âmbito de fé, sempre é deficiente, sempre está abaixo, sempre está aquém, uma vez que é deficiente nessa área. E é uma questão que vai além dos livros, vai além das academias, vai além da sala de aula. É o encontro pessoal ou não que a pessoa tenha tido com o Deus da Bíblia. Então, se Deus é verdadeiro, se Deus é real, e se esse Deus verdadeiro, se Deus é real, inspirou estes homens a escrever nesse livro sagrado, você só poderá ter a verdadeira compreensão daquilo que ele está dizendo se você estiver engajado no mesmo espírito, se você estiver engajado na mesma fé. Se não, você vai estar sempre aquém, você está sempre chegando de fora. É uma pessoa que vê uma situação de fora antes da gente entrar, antes da gente aceitar a Cristo e participar da igreja. Qual a visão que a gente tinha da igreja? Então, a gente tinha visões muitas vezes exageradas ou para mais ou para menos. Um olhava a igreja e achava que ela era composta de só pessoas santas, eram pessoas maravilhosas, santas, e que tudo dava certo. Outros diziam que ninguém ali prestava, o pastor era um ladrão, os crentes eram trouxas, e por aí vai. Quer dizer, é sempre uma visão extremada. Por quê? Porque você está de fora. Você não está dentro. Você não conhece as engrenagens, não conhece o íntimo, os relacionamentos, a complexidade dos relacionamentos. Quando você entra, você sabe que aqui há pessoas que, de fato, são pessoas maravilhosas e que são parte, integrantes do corpo de Cristo mesmo, e que estão engajadas em servir a Deus. E você conta com elas, você ajuda elas, você conta com elas também para te ajudar. Só que por outro lado, você sabe que tem pessoas que são joio no meio do trigo, que são lobo com pele de cordeiro. Você sabe que tem pessoas que não estão envolvidas com isso aqui, por amor a Deus, mas estão aqui simplesmente para aparecer, para mostrar, colocar o seu próprio nome, conseguir um espaço para si, porque não tem espaço em outro lugar, e está aqui. Então você sabe que existem pessoas que infelizmente estão na igreja, mas não pertencem a ela. Estão no hall da igreja local, da igreja física, mas não está no livro da vida do corpo de Cristo, na igreja universal dos salvos. Então existe esse contraste e você só toma conhecimento das especificidades dele quando você entra, quando você está dentro, você é também igreja, você também participa disso aqui. Aí você entende todas as complexidades das relações que existem aqui dentro, as variantes, as variáveis, existem pessoas muito inteligentes, cientes, que são exerce a liderança, vai ter aí a reunião dos líderes, pessoas que foram levantadas por Deus e que estão ajudando o trabalho de Deus por meio da liderança, e existem pessoas completamente ingênuas, que não sabem, caem de paraquedas, não sabem o que estão fazendo aqui, e que são levadas por aí por ventos de doutrinas. Então somente você estando envolvido. Então é isso que falta muitas das vezes nesses acadêmicos. Por isso que você se depara com conteúdo da teologia liberal e você se assusta como que eles puderam chegar a essas conclusões. O que a gente falou no ano passado sobre o Butchman. Como é que o Butchman chegou àquela conclusão de que tem que desmitologizar a Bíblia e de que todo elemento sobrenatural é consequência de uma mente mitológica. São mitos e fábulas. Como é que ele chegou a essa conclusão? Porque ele se apartou e muito de um âmbito espiritual, de uma visão espiritualizada. Então nem espiritualizar demais que aí nós teríamos vamos dizer assim um origem uma escola alegorizante que tudo vê questões espirituais e nem desespiritualizar demais que nós caímos para uma última uma desmitologização da Bíblia. Nós temos que buscar um equilíbrio e este equilíbrio é quando nós estamos engajados aí no mesmo espírito estamos engajados na mesma fé que era compartilhado pelos autores. Como é que a gente vai entender como é que a gente vai entender o que Deus fez o que Deus inspirou o Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo de Deus o que ele inspirou Mateus Marcos Lucas João Paulo Pedro Tiago Judas a escreverem se nós não provarmos a mesma fé deles nós precisamos da mesma fé que eles tiveram nós precisamos estar engajados no mesmo propósito que eles tiveram porque quando eles se voltarem para determinado tema quando eles abordarem determinado assunto este assunto está vamos dizer assim está correlacionado este assunto está ligado está certo ele é compartilhado isso que eu queria dizer esse assunto é compartilhado por nós quando ele fala de milagre nós entendemos o que é um milagre porque vivemos milagres quando ele fala de sobrenatural entendemos o que é sobrenatural porque vimos do sobrenatural de Deus nas nossas vidas quando ele fala de Cristo nós entendemos quem é Cristo e aí para um somente um homem histórico sendo um homem histórico falar sobre nascimento virginal é torná-lo um ser mitológico falar sobre milagres é torná-lo um herói falar sobre ressurreição é querer promover uma religião e para isso criar eventos sobrenaturais para promovê-la é isso que os liberais acabam dizendo porque eles só reconhecem um Jesus homem mas eles não aceitam Jesus Deus sendo assim perdeu grande parte da realidade de Cristo porque rejeitou Jesus Deus somente o Jesus homem o Jesus homem é bom para dar discursos e falar algo moral ético e para morrer pela sua própria causa como eles colocam mas o Jesus Deus é que nasceu virginalmente faz milagres perdoa pecados e ressuscita e pode nos salvar então sem o Jesus Deus nada feito sem o Jesus Deus sua hermenêutica está falida está fadada ao fracasso hermenêutica de igreja morta como se tornaram as igrejas da Europa tem grandes catedrais que foram o epicentro da transformação do mundo por meio do evangelho dos movimentos missionários da reforma tá certo dos piedistas puritanos anabatistas calvinistas toda essa galera que se espalhou pelo mundo só que o epicentro desse grande terremoto está morto se assim solidificou parou de gerar aquele abalo então o que acontece com esse tipo de por que aconteceu esse tipo de movimento por causa do veneno que foi injetado naquelas igrejas o veneno da teologia liberal que concebia Deus e concebia Cristo e concebia a palavra de Deus dessa maneira a partir desses pressupostos então isso aí é um grande perigo um grande risco por isso que ele traz o alerta a ajuda do Espírito Santo ele começa aqui todos os recursos já mencionados são de grande importância mas só podem levar o intérprete até o limiar do templo nenhum deles pode ajudar o estudante da Bíblia a interpretar questões ambíguas e aquilo que reside apenas nos conselhos de Deus para interpretar a Bíblia de forma correta é preciso um novo nascimento espiritual a iluminação é interessante essa iluminação que ele usou aqui porque o Augusto Nicodemos que é um dos grandes teólogos aí do momento presbiteriano e ele eu assisto muitas aulas dele eu acho muito boa e ele fala acerca de algumas ferramentas da hermenêutica então ele fala da inspiração ele fala da inspiração e da iluminação então nós temos aí a inspiração vieram sobre os autores aqueles que foram usados pelo Espírito Santo para escrever para registrar está certo aqui no texto sagrado então ele fala da inspiração eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever e ele fala também da iluminação então nós não temos hoje necessidade de inspiração porque não surgirão novos textos sagrados está consolidado está fechado o cano o que nós temos real necessidade hoje é de iluminação então quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo e aí onde entra aquilo que estamos levantando aqui a condição sine qua non sine qua non para entender a Bíblia Sagrada é a presença do Espírito Santo e estar também engajado na mesma visão e na mesma fé que os autores tiveram porque eles receberam a inspiração para construir este texto sagrado e nós receberemos então a iluminação para compreender então quando você é iluminado pelo Espírito Santo é como se você entrasse no corpo de Mateus é como se você entrasse nos olhos de Lucas é como se você estivesse no mesmo lugar de Marcos olhando para a mesma cena observando a mesma situação descrita por ele no seu evangelho quando Cristo expulsa o demônio lá no Gadareno então é como você vivenciasse aquele momento porque você também viu que é uma possessão demoníaca ou você esteve possesso em algum momento ou você sendo liberta você viu uma possessão demoníaca ou você foi usado por Jesus Cristo para expulsar o demônio de alguém então você sabe do que ele está falando quando ele fala disso aí você está relacionando sentindo a mente com o que ele está dizendo é como um perito conversando com outro o cara é médico encontra outro médico cardiologista aí vai falar da válvula vai falar não sei o que as artérias é exatamente você fica boiando você fala é na hora que ele for falar de futebol eu falo alguma coisa a minha mãe acompanha ela para algumas consultas ela é da área aí ela começa a falar vai falar aí larga você e vai falar daqueles termos técnicos fala agora traduza por favor em termos leigos o cano que entra o cano que sai a válvula que mexe então eles gostam de falar que eles têm a linguagem terminologias e assim acontece também aqui quando você não tem conhecimento você não tem envolvimento e não está engajado na mesma coisa é como se aquela terminologia não fosse conhecida por você então você fica olhando de fora você não está envolvido você não está dentro você tem um juízo distorcido em relação a tudo aquilo ali e você não sabe a linguagem porque você não viveu você não experienciou você não acredita você não está engajado naquela visão então é isso que ele está trazendo aqui o Espírito Santo vai trazer a iluminação a inspiração já foi dada os autores já escrevendo os textos mas você precisa entrar no mundo dele porque senão você vai ficar olhando de fora e vai ficar achando isso achando aquilo e interpretando ao seu bel prazer interpretando a sua moda então quando você pega a Bíblia Sagrada começa a interpretar a sua própria moda você pode fazer através dela construir através dela diversas heresias então tantas heresias que surgiram e infelizmente tantas heresias que vão surgir em decorrência disso em decorrência das pessoas não estarem sendo iluminadas pelo Espírito Santo mas estarem simplesmente tirando suas próprias conclusões então se cada um for tirar sua própria conclusão sobre a Bíblia o que vai virar? é por isso que em Nevada também tem vários ministérios tem tantas tantas e tantas a pessoa assim ela acorda no dia ela pensa estou com cara de pastor não, aposto é pouco estou com cara de apóstolo aí vai em casa pega o azeite que ia usar na salada joga na própria cabeça e fala eu sou um apóstolo exatamente e aí aluga uma garagemzinha compra umas cadeiras de prática e ele agora é apóstolo é a igreja global do poder de Deus e aí começa a pregar em cima daquilo que ele acha outra coisa que Augusto de Podemos falou também sobre interpretação sobre hermenêutica ele com a reforma ele diz as pessoas estão confundindo livre análise com livre interpretação a reforma ela não trouxe livre interpretação da Bíblia a Bíblia não é interpretada ao sabor do que a pessoa quiser interpretar a Bíblia é analisada porque antes nem isso você não tinha acesso direto a Sagrada Escritura para começar as missas eram rezadas em latim certo o padre rezava a missa de costas para o povo porque não tinha nenhuma necessidade de interação porque a missa é algo pronto então ele vem e realiza todo o sacrifício da missa e só pelo fato de você participar ali pronto você está sendo abençoado aí se você é católico você vai tomar hóstia que eles dizem que é o corpo de Cristo mesmo a transubstanciação transforma-se no corpo de Cristo então você não precisa interagir obrigado hein você precisa interagir de uma forma muito séria com aquilo que está acontecendo só precisa estar ali aí claro todo o ato de reverência isso é muito admirável deles eles têm muita reverência no ato da missa talvez é algo que a gente possa a gente precise absorver um pouco mais falta muitas das vezes um pouco da reverência mas a questão da missa ela exemplificava muito essa relação que os cristãos tinham com a Bíblia que era muito distante extremamente distante era proibido traduzir a Bíblia para o vernáculo não podia trazer a Bíblia do latim para as línguas populares então tudo isso promovia um distanciamento terrível o que a reforma veio trazer ela não veio trazer livre interpretação ela veio trazer livre análise colocar a Bíblia na mão das pessoas na língua dela para que ela possa ter um contato direto com a escritura mas aí além de ler a Bíblia ele vai interpretar agora muito bem quando você vai partir para a interpretação aí você precisa das regras para você interpretar ela do jeito que você quiser para isso não acabar se tornando para você um veneno se constituírem heresias em vez de ensinos então as regras de hermenêutica não são dadas ao meu prazer não são manipuláveis elas estão ali elas são fixas estão ligadas muitas das vezes às regras gramaticais do texto da língua na qual está escrita e ela vai proporcionar que você tenha a compreensão daquilo que ela está dizendo de fato e não daquilo que você acha que ela está dizendo ou que você gostaria que ela dissesse mas daquilo que de fato ela está se pronunciando então temos aí a ajuda do Espírito Santo é imprescindível porque você precisa estar na mesma visão do autor para você compreender o que ele está dizendo a respeito do que ele está falando sem isso você não tem a linguagem não adianta você ler só que aquilo é incompreensível para você você começa a olhar aquelas narrativas de milagres e de eventos sobrenaturais e para você não faz nenhum sentido que é o que acontece com muitos na teologia liberal veja só maneiras erradas do emprego bíblico página 9 olha o que diz mesmo sendo a bíblia a palavra de deus o mau uso dela pode nos causar muitos males inclusive espirituais nossa é 12 é 12 para vocês né está certo inclusive espirituais é fato notório que a quantidade de grupos religiosos de confissão cristã e não cristã que utilizam a bíblia para se orientarem é altíssimo todos eles reivindicam as escrituras para fazer prevalecer os seus dogmas e a sua fé você percebeu aqui que ele já deu uma deixa de qual foi o caminho do erro ele já deu uma deixa aqui na própria construção da frase dele ele já colocou qual é o movimento errado equivocado que fazem esses que muitas das vezes pode se dizer até com uma boa intenção como alguns deles de fato dizem que muitas das vezes tiveram uma boa intenção mas dessa boa intenção como dizem alguns também o inferno está cheio então é uma boa intenção mas faltou perícia faltou cuidado faltou submissão faltou atenção faltou dedicação só teve a boa intenção ele teve a boa intenção e saiu fazendo barbeiragens e saiu de uma forma imprudente pregando loucuras dos dogmas exatamente o cara quer usar ver para justificar seu dogma então o que ele está fazendo ele está fazendo um movimento inverso enquanto que ele deveria examinar a escritura e permitir que a escritura sugira a ele a maneira de construir esse dogma a maneira de entender esse dogma vai ser a solidificação de um entendimento então o entendimento foi proporcionado pela escritura a escritura deu para mim esta tendência aqui a partir dessas declarações e aí para poder viver essas declarações colocadas no plano prático por que que nasce o dogma porque você vai viver a bíblia na prática então o que acontece a bíblia não é um livro extenso de regrinhas 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 a bíblia sagrada ela é a verdade revelada de Deus e aquela verdade referencial será traduzida numa vivência então a bíblia será aplicada a vida no plano prático quer ver a situação para você perceber essa dificuldade você lê a carta aos romanos Paulo não não teve contato com a igreja aos romanos ele conhecia que existia uma grande igreja ali ele tinha muito desejo de conhecê-la mas ele não conhecia a linguagem todo o assunto todo o desenvolvimento todo o conteúdo da carta aos romanos ele é amplamente teológico Paulo assim ele viajou alto na carta aos romanos vai sobre a graça a lei a lei não salva a lei aponta o pecado sobre nós nossa natureza em relação ao reino de Deus somos enxertados que a árvore original foi cortada os louvores que ele faz a Cristo ninguém nos separar do amor de Deus então veja Paulo voou alto na carta aos romanos aí agora segue a leitura e entra na carta aos coríntios na carta aos coríntios você tem Paulo agora tratando de questões da vida real do plano prático da vida questões de necessidade imediata que obviamente pelo Espírito Santo de Deus ter proporcionado esta carta elas são também relacionadas diretamente a nossa vida então são referenciais para nós mas a motivação foi as situações da igreja de coríntios naquele momento daquela situação daquele momento histórico daqueles problemas então tem lá entre vós pessoas que cometem incesto deitando-se até com a mulher de seu pai a sua madrasta coisa gravíssima coisa assim ele fica perplexo como é que vocês toleram isso como é que vocês toleram uma situação dessa aí em outro lugar ele fala porque há entre vós não a ceia do senhor mas sim um ajuntamento para comerem beberem e se embebedarem e uns comem demais e outros ficam sem nada por isso que a gente faz leitura da ceia no final ele fala se alguém tem fome como em casa para que não ajuntesse para a condenação e é aquele final que não tem nada a ver com o texto quanto as demais coisas ordena-las-lhe quando for aquilo ali é um recado dele para a igreja de coríntios não tem nada a ver com a gente eu já ouvi alguns que não liam aquela parte mas geralmente estou acostumado a gente ler que ali ele está dizendo para coríntios quanto aos demais assuntos eu vou falar quando for aí não aqui na igreja de butantã mas lá em coríntios está relacionado com eles então veja a carta aos coríntios ela é outra pegada acho que esse último versículo aí podia levar para os crentes toda vez que tivessem reunião quando tiver fome come em casa come em casa porque pelo amor de Deus se você reúne com crente é um negócio você complica você percebeu que na carta aos romanos os assuntos eram extremamente amplos teológicos era um assunto assim muito profundo e que na carta aos coríntios o assunto é prático é muito prático é coisa da vida prática das situações do dia a dia então aí você vê com essa abordagem você vê como se você não tiver um direcionamento correto e não tiver as ferramentas corretas para análise e interpretação você não vai conseguir fazer com que a Bíblia Sagrada interfira de uma forma direta na sua vida você não vai conseguir fazer com que a Bíblia Sagrada seja aplicada extraída dela o conteúdo e aplicado de uma forma correta você vai acabar se perdendo nesse caminho pode falar essa parte aqui que você leu está escrito assim todos eles reivindicam as escrituras para fazer prevalecer seus donos isso não tem aquele texto que não vou lembrar faz assim o que ele diz mais ou menos é que ele diz assim aquele que ensina a fazer errado será chamado pequeno no reino do céu ah sim Cristo alertando isso será chamado grande no reino do céu sim então aqui no caso eu sei que a heresia é diferente mas se a pessoa construir um pensamento sobre determinada parte das escrituras que ele não coadula ou seja não harmoniza com a escritura na verdade não porque ele não porque ele fez propósito mas porque ele não interpreta essa errada muito bem aí isso poderia fazer com que ele seja pequeno no reino do céu porque ele ensinou e difundiu para outros exatamente só que esse pequeno no reino do céu eu acho que não implica salvação ali eu também acho que não e eu acho que o que ele está discutindo ali é a questão de você estar dedicado em ter um conhecimento em uma aplicação correta ou se você falha com essa com essa explicação mas essa falha não necessariamente constitui numa perda de salvação não constitui numa perda de comunhão então nós temos muitas das vezes equívocos hermenêuticos cometidos ao longo de muito tempo que eram decorridos de uma falta de conhecimento mais específico em relação às ferramentas de leitura e interpretação mas que não necessariamente afetavam a salvação porque não contrariavam as doutrinas fundamentais as doutrinas básicas então Deus é Pai Filho e Espírito Santo Jesus Cristo é Deus e homem Jesus Cristo é o único salvador acerca da ação da espiritualidade de Deus para nos convencer do pecado acerca da igreja de Cristo a igreja universal dos salvos ligada somente a Cristo que é o cabeça então não mexeu em doutrinas fundamentais mas assim alegorizou onde não era para alegorizar leu de forma literária onde era alegórico sabe coisas assim que são leves que acho que por exemplo você saber quantos anos viveu o fulano isso aí não é uma coisa que vai te influenciar não vai chegar a prejudicar sua salvação mas é uma falha de conhecimento essa parte pequena e grande do reino do céu que ele faz uma comparação do reino do céu não sei se é Mateus Mateus é reino do céu que ele fala é acho que tem essa diferença entre Mateus e Lucas é a mesma coisa mas cada um usa uma linguagem só por respeito exatamente mas Mateus vem daquela para não dizer Deus de céus isso que eu entendo ele falou assim que ele vai ser chamado de pequeno então eu acho que ele implicaria a salvação então alguns por exemplo que manipulam a Sagrada Escritura mas não para construir uma heresia mas para dar ênfase a sua mensagem então ele quer que aquela mensagem seja dinamizada tenha mais impacto e ele de certa forma manipula um pouco enquanto um manipula para enganar e arrancar dinheiro das pessoas o outro manipula o que quer dar mais ênfase a sua mensagem então eu acredito que um desse como Paulo inclusive vai discutir sobre esse depois há pessoas que pregam o evangelho somente para autopromoção mas importa que preguem o evangelho e que seja cristo crucificado exatamente então está pregando o evangelho ele está se promovendo através da pregação mas ele está pregando o evangelho pessoas estão sendo salvas através dele veja até porque a palavra não bota vazia e por eu ter compromisso com a sua palavra as pessoas que têm contato com ela chegam a salvação só que é um evangelho amenizado vamos dizer assim é um evangelho isso exatamente ele selecionou alguns textos ele não aborda algumas questões convidadas polêmicas podre você é um pecador bonitinho então a pessoa chega a um conhecimento de que Cristo é o único salvador só que ela teria que desenvolver isso num âmbito de santificação num âmbito de confrontar os seus pecados confrontar os seus erros e muitas das vezes a pessoa não entra ela chega até pregar acerca de Cristo a pregar acerca de Deus acerca do comprometimento com Cristo com a igreja mas ele não confronta duramente como João Batista fazia por exemplo raça de víboras exatamente aí com isso ele privou a igreja de um desenvolvimento necessário ele é pequeno o reino dos céus porque ele poderia desenvolver muito mais então temos aí reino dos céus ou reino de Deus reino dos céus a gente poderia colocar de uma forma mais específica sobre o trono de Deus os céus o lugar onde a vontade de Deus de fato é cumprida plenamente a vontade perfeita de Deus reino de Deus de uma forma mais ampla nós podemos enxergar tanto o reino dos céus quanto a igreja na sua situação na terra então poderíamos colocar dessa forma saindo um pouco dos evangelhos entrando um pouco mais esses conceitos aí então dentro do âmbito de reino de Deus que inclui a igreja que está aqui na terra vivendo essas situações nós poderíamos ter um desenvolvimento maior se você entregasse a Bíblia Sagrada na íntegra se você abordasse todas as questões conforme a Bíblia Sagrada orienta conforme ela dispõe mas como você ameniza em alguns aspectos como você seleciona alguns textos que são preferidos e principalmente aqueles que fortalecem o seu argumento então de anjo de Deus você é pequeno você não está pregando daquilo que foi ordenado e até erra também exatamente porque na verdade esse texto ele enfatiza mais o erro o erro não de ah eu estou tentando amenizar mas ele está tentando fazer algo explicar as escrituras mas ele acaba errando verdade o texto na verdade aí eu fiquei pensando se isso também tem a ver com galardão quando Paulo faz aquela mensuração que uns terão as obras de uns serão de ouro de prata de pedra preciosa de madeira de feno de palha é uma gradação então na questão de galardão a pessoa ela não ela não foi condenada ela crê em Cristo para a salvação ela é fiel está certo em Cristo para a salvação só que ela é ela é relapsa ela é desplicente ela não busca melhor tem gente que passa a semana todinha vendo besteira na televisão futebol vê até domingo de tarde e quando chega de noite vai para a igreja pregar você acha que vai pregar uma coisa que preste? a pregação dele vai ser fraquíssima vai ser assim num âmbito muito baixo porque não há empenho não há dedicação ele até faz a obra de Deus mas de uma forma relapsa é exatamente ele vai chegar na rei de Deus e falar é você foi salvo pela graça mas só tenta ali e espera porque vai ter que esperar a irmã Toninha receber a coroa dela o irmão Toninho o irmão Joãozinho que se dedicaram que se empenharam que mesmo que às vezes eram ignorantes em relação ao texto mas não ficaram inventando foram então para a ação vão evangelizar vão orar pelas pessoas vão mudar conselhos vão ajudar a igreja no que for necessário e por aí vai agora tem gente que não tem gente que é relapsa tem gente que é assim não tem a empenho e dedicação correta aí você tem o pequeno reino dos céus então ele não foi privado mas ele é pequeno ele não é grande tem um texto também que fala que será salvo como que pelo fogo como que pelo fogo eu acho que é uma ilustração muito boa ou seja quando for provado tudo o que você fez foi besteira tudo o que você fez foi não chegou a ser um conteúdo herético pernicioso perigoso mas é bobagem sabe tem gente que se apega tanto a festa a ter o nome no cartaz a ter a foto dele gravar o CD gravar coisas que são glória pra ele e não pra Cristo sabe promove muito o nome dele e nada o nome de Cristo então se você for analisar o conteúdo ele está pregando Bíblia ele está louvando o hino que até fala das coisas de Deus mas quem está sendo promovido é ele não é Cristo então quando chegar naquele dia quando passar pelo fogo vai ficar só ele isso por causa da graça não por causa dele mesmo então ele é uma ilustração muito forte muito boa ele é todo isso passa ele mesmo exatamente ensinar como doutrina fundamental temas que a Bíblia não deixa claro e aqui vai tem muita gente que assim surfa nessa onda aqui então no Youtube está cheio de gente assim que acha um determinado trecho da Bíblia e acha assim ele extraordinário né acha assim extremamente interessante e ele pensa que fez assim um achado ele se esquece que tem mais de dois mil anos de tempo em que levantaram-se pessoas para analisar a Bíblia ponta a ponta e que analisaram a Bíblia estudaram e construíram doutrinas e construíram comentários e explicações e tal ele pensa que ele vai chegar ontem e fazer uma leitura lá de meia hora e descobrir um certo versículo e criar um entendimento uma doutrina que vai revolucionar a história do cristianismo tem pessoas que infelizmente o ego dela é tão grande tão grande que ela acaba se iludindo com isso achando que ela vai fazer isso pode falar pode falar de vida que é muito complicado quando vejo uma pessoa assim não tem muito conhecimento tudo eu também não tenho mas ela fala olha Deus ele te dá uma interpretação da Bíblia e ele me dá outra você é esse tipo de coisa? nossa, meu Deus isso é um perigo exatamente o que Deus revelou para você para mim ele revelou diferente ele está em cima daquela inclusive aquela coisa que o próprio Augusto de Codemos já preveniu a revelação foi dada lá atrás por uns autores a gente tem aqui iluminação é iluminação para que isso se torne claro para nós quando você vê essa abordagem da iluminação a verdade que está ali tem que sonar claro para você não é que você tem um conhecimento da verdade diferente da verdade do outro você está relativizando a verdade vira gnosticismo exatamente aí você está relativizando então um vai ler vai entender uma coisa e está certo o outro vai ler vai entender outra coisa completamente diferente deveria estar errado aí está certo também? quer dizer esse está certo o outro está certo o terceiro também pode estar certo pronto a verdade não é mais absoluta é relativa cada um pode construir a própria verdade a partir dos seus conceitos da sua leitura aí entra aí até a pessoa às vezes ela se torna uma ferramenta para o diabo sem ela saber você entra até um desconstrucionismo o desconstrucionismo acho que Jacques Derrida ele trabalha você lê o texto e você não tem que se preocupar com o que o autor quer dizer você tem que se preocupar com o que você entende do texto então aquilo que ele começa a investigar alguns elementos onde capturando esses elementos ele pode até questionar aquilo que se dizia da intenção do autor na verdade o autor escreveu isso aqui mas essa não era bem a intenção a intenção exatamente e a intenção ele tinha uma intenção oculta ele era malicioso ah né é espertinho ele estava escondendo isso aqui então ele colocou esse elemento para promover essa ideia mas na verdade não é bem isso ainda bem que eu cheguei para entender aí ele que tem mais conhecimento vindo dois mil anos depois dos eventos e conhece mais o autor mais do que o autor né e ele vai lá e tem um entendimento melhor do que o autor é como se eu tivesse querer dizer que o autor quis enganar quis enganar é essa que é a pegada do desconstitucionismo é um psicólogo e aí ele vai analisando alguns psicólogo de escrituras antigas exatamente ele vai analisando alguns elementos ali e dizendo isso foi colocado de uma forma intencional para encobrir a verdade é essa que é inclusive um grupo eu li um livro do Tim LaRaye um estudo sobre Jesus e fala que essa instituição era assim um tomou-se um programa de TV também e era uma academia que estudava acerca de Jesus tentando encontrar o que Jesus teria dito o que ele não teria dito mais ou menos isso fala o que um homem na Palestina nesta época nesta condição ele teria de fato dito e o que teria se acrescentado depois aí ele começa a analisar ah Jesus disse isso porque isso aqui está de acordo com o pensamento judaico da época está de acordo com essas linhas de pensamento não Jesus na verdade não disse isso aqui porque isso aqui é característica posterior que foi inserida pela igreja a igreja depois de 200 anos colocou isso lá no evangelho e está dizendo que foi Jesus mas não foi Jesus que disse então a análise que fizeram foi essa aí o cara quando se coloca nessa posição ele está se colocando de forma superior ao próprio autor eu entendo mais sobre isso aqui do que o próprio autor escreveu por quê? porque ele se coloca como um aferidor de medida de juízo então muitas das vezes eles trabalharam nesse viés motivados por esse desconstrucionismo tentando encontrar algum vestígio de crime está aqui encontrei essa prova essa prova aqui diz que na verdade esse texto foi adulterado foi alterado e é onde se construiu muita ideia da adulteração dos evangelhos pela igreja e aí surge a adulteração do evangelho por Constantino e o Constantino depois quando subiu ao poder ele influenciou o cano porque o cano tivesse alguns acréscimos então nós temos todas essas ideias aí que decorrem do quê? exatamente de tudo isso que a gente está desenvolvendo aqui o cara não tem não conhece o sobrenatural o cara não conhece o que é uma posição demoníaca então todo texto que fala disso aí ele já acha estranho o cara não crê em Jesus como Deus como Salvador então toda vez que Jesus falar que cura cura as enfermidades que perdoa pecados ou que aceita a adoração pronto isso aí é interferência da igreja olha isso aqui quem colocou foi a igreja depois para tornar Jesus um Deus mas na verdade Jesus nunca disse isso porque onde está o problema não está em Jesus não está em Mateus não está na Bíblia está no analista está no próprio cara que está analisando isso aí é nele que está a falha e ele é um incrédulo só isso ele está falando de coisas que ele não entende ele está tentando explicar coisas que ele não vive então ele nunca vai chegar à conclusão nunca vai chegar ao conhecimento da verdade olha só o que diz aqui alguns têm afirmado que o sinal que Deus colocou em Caim foi a cor negra aí ó ensinar coisas que a Bíblia não deixa claro né isso tem causado desavença e sentimento de preconceito levando algumas pessoas a se entristecer outros com base em Salmo 9010 tem dito que a expectativa de vida do ser humano é de 70 anos mas sabemos que hoje em dia muitos chegam a essa idade em pleno vigor quando se refere à marca da besta descrita em Apocalipse 1318 nos perdemos no universo de tantas interpretações mirabolantes o que que estamos vendo aqui nessa declaração uma coisa que eu já tenho dito e que eu acho assim muito importante que eu vou dizer ela enquanto eu der aula vou sempre dizer isso aí nós temos que respeitar a Bíblia Sagrada não somente naquilo que ela fala a Bíblia Sagrada diz muitas coisas a gente vai ver a estrutura da Bíblia daqui a pouco quantos capítulos quantos versículos ela diz muita coisa só que ela é relevante ela é importante não somente naquilo que ela fala mas também naquilo que ela se cala tem coisas a respeito das coisas a Bíblia silencia e as pessoas elas ficam indignadas quando a Bíblia silencia a respeito de algumas coisas eu já vi gente dizendo quantos espinhos tinham na coroa de Jesus quantas gotas de sangue ele gotejou até ser crucificado quantos passos a mulher com fluxo de sangue deu até chegar em Jesus onde você encontrou e aí inclusive é um amigo meu eu ajudei muito que na época ele era diácono foi promovido a presbítero só que aí foi para uma outra Assembleia de Deus Líder dos Vales e ele precisava assim de ele não tinha muita estrutura para pregar que ele era ele era passou muito tempo como na área do louvor aí ensinei leitura montagem de sermão aula de BD então e aí depois de um tempo ele deu uma sumida aí quando ele apareceu de novo ele estava assim aí falou olha você sabe quantos leões tinham na cova de Daniel eu falei quantos leões? tinham leões mas quantos? não é dito não tem sim 70 leões uma coisa assim sabe o que? às vezes ele ia pegar um conteúdo histórico do que provavelmente havia naquela época exatamente e que ia inserir na Bíblia alguma coisa que não tem como se fosse certeza ele passa como um cânon ele passa como um conteúdo bíblico aí eu falei onde você achou isso? aí ele disse não o professor lá ele conhece ele é judeu ele é meio judeu sei lá e ele conhece tem contatos em Israel e ele conhece os conteúdos dos rabinos aí eu falei ah já sei de onde é que você conseguiu sair isso aí são comentários rabínicos sobre a escritura então isso não é cânon isso não é Bíblia sagrada são comentários dos sábios judeus dos rabinos dos antigos fariseus que compuseram muitas explicações para a escritura agora uma coisa que não sei se foi não sei se foi espinosa que disse isso mas uma coisa que é muito interessante que eu ouvi falar uma frase sobre esse comentário desses rabinos dos antigos fariseus é o seguinte que quando um rabino não consegue desatar um nó ele não vê problema em cortar a corda ou seja ele diante de um problema bíblico ele dá uma solução do jeito que for preciso se não tiver na Bíblia ele vai para a tradição a tradição não é cânon a tradição foi passada de geração em geração agora qual é o respaldo da tradição qual é a firmeza das informações da tradição da cabala da guemará da mishná do talmud qual é a firmeza canônica deles nenhuma é semelhante aos textos do Papa que a igreja católica diz que o Papa é infalível mas para nós não é cânon permanece não foi removido o Vaticano II não removeu essa cláusula da infalibilidade do Papa eu acho que não então o que ele escreve ali nas súmulas e tal aquilo ali para eles é a mesma força do cânon eu acho chamar o Papa de vossa santidade e de Jesus de você Deus de você é loucura então o que acontece o cara pega informações de Flávio José o cara pega informações de Eusébio Cesaré que também tem várias coisas que são questionáveis Eusébio Cesaré os caras pegam comentários dos rabinos do mishná da guemará e coloca como se fosse cano e coloca como se tivesse o mesmo peso a mesma autoridade da bíblia e o que acontece quando você assim o faz e você coloca isso na pregação e coloca isso no ensino e não tem a honestidade de fazer a devida separação isso aqui é bíblia isso aqui é informação agora uma mania que o pessoal pegou agora isso aqui disseram os historiadores disseram os teólogos que teólogo meu irmão que historiador onde é que você está vendo isso aí ou você dá a fonte ou não diga agora se você vai dizer não segundo Flávio José Flávio José disse isso aqui e tal e deu essa explicação acerca dessa guerra aqui muito bem então Flávio José acrescentou essa informação eu posso acreditar nela ou não se quiser eu posso jogar ela no lixo porque eu não sou obrigado a seguir Flávio José eu fico só com a escritura ok então você tem que ter essa honestidade quando você não tem você mistura elementos elementos externos com cano e ele se torna canônico como a bíblia é onde você pega essas interpretações que pairam na cabeça de muita gente sobre essa questão da raça negra como a maldição de Caim sendo que na verdade você lendo a Sagrada Escritura apenas a bíblia você vai ver que Moisés a partir da perspectiva dele onde ele via Canaã ele via os inúmeros pecados sobre os quais Canaã estava atolada estava comprometida ele via na maldição de Caim o resultado em Canaã então aquilo que você ouviu lá em Caim quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para registrar nas Sagradas Escrituras aquela situação com Noé e veio aquela maldição qual é o resultado daquela maldição? está aqui Canaã as práticas de Canaã a idolatria os cultos devassos essas situações absurdas esses sacrifícios humanos todos realizados está difícil sair o braço mas aguenta aí vai ter que ir daqui a pouquinho de serra você vai pôr um gelo em casa veja só então o resultado se você ler só a bíblia esquecer esses casos esquecer esses comentários de estéril você encontra você encontra a explicação a solução está lá lá a origem onde foi plantada a semente onde nasceu nasceu aqui então como é que você pega isso você transforma numa concepção de que a raça negra é a maldição de Caim é da cabeça de algum racista saiu esse negócio está explicado aí você leu o comentário racista do cara e misturou com a bíblia foi assim que o aquele pregador tem o deputado lá que cometeu essa gafe aí então mas ele falou disso ou ele falou de outra coisa? eu acho que ele falou sobre isso mesmo agora talvez eu não ouvi direito o momento em que ele disse isso você falou que a região que foi amaldiçoada a África por causa de Caim uma coisa assim eu acho que ele foi por esse lado aí ele foi aquela região não sei se falou da cor ele tem melhorado bastante ele tem melhorado Caim não foi Caim foi Caim né Caim 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 é eu falei Caim quem ia não falar Caim misturei Caim filho de Noé é exatamente foi amaldiçoado aquele povo todo porque foi amaldiçoado por Noé esqueci o nome do pregador o pregador não deve poder gostar é ele mesmo ele mesmo ele tem melhorado bastante o pessoal detorou ele triturou ele outra coisa que eu vi é aquele relacionado a Paulo o espinho na carne de Paulo espinho na carne de Paulo qual é o espinho na carne de Paulo já ouvi falar de homossexualismo já ouvi falar de cegueira então o espinho na carne que vem esbofetear aí as pessoas entendem isso como metáfora isso é uma metáfora ou seja esse esbofeteamento do demônio contra ele é algo humilhante então assim qual é a humilhação? ele fala metáfora isso aqui é uma metáfora o demônio esbofeteando ele é uma metáfora tá mas essa metáfora fala de alguma coisa real o que que é? qual é a realidade disso aqui? alguns dizem que era já ouviu falar que foi homossexual tem deles homossexuais é por isso que ele não casou não casou é exatamente essa a concepção que fazem outra dizendo que era mau cheiro que ele exalava mau cheiro não faço ideia outra dizendo que ele era tinha a voz a voz dele era ruim então as pessoas não levavam ele a sério então assim vira um terreno de especulação e esse é o perigo quem diz que você está autorizado é ficar especulando em cima da vida sagrada quando você assim faz é muito fácil você falar besteira malária né malária então vira assim uma terra de ninguém cada um pode chegar e construir o que quiser em cima daquilo ali então esse tipo de texto primeiro não constitui doutrina segundo ele não deve ser encarado como uma liberdade uma liberdade artística para você colocar o que você quiser porque cada coisa dessas que você construir pode afetar outra área então você constrói um entendimento sobre isso aqui mas isso vai afetar uma visão geral acerca do apóstolo Paulo que você não está autorizado a fazer o espinho na carne não foi te dito qual é como você mesmo falou a linguagem que ele emprega é essa um demônio vem me esbofetear agora se isso é metafórico ou se isso é real os demônios de fato atormentavam ele como Lutero dizia que o satanás perseguia ele constantemente ele até jogou um time inteiro né o satanás então cada um tem uma perseguição e Cristo deixou muito claro minha graça te basta então chega você vai conviver com isso é uma coisa pra te humilhar mesmo pra manter você de si pra que você precisa de mim que você precisa de mim exatamente então é o que basta pra nós a minha graça te basta não só pra Paulo pra nós também né essa interpretação te basta chega de especular fizeram até um filme que é Os Anos Perdidos de Cristo ah meu pai eu até cheguei a comprar mas eu não consegui assistir porque vai ser em cima do que? o evangelho árabe da infância vai ser em cima de texto apócrifo é eu tenho um livro ele fala assim Os Anos Obscuros da Mocidade de Jesus Cristo é obscuros ainda pois é porque é obscuro porque não tem na Bíblia é é obscuro mas obscuro aí pega lá o trecho do apócrifo que Jesus fez um passarinho de barro tava brincando com o amiguinho dele aí chega um outro que era filho do sacerdote aí quebra os passarinhos vai querer quebrar os passarinhos aí Jesus dá poder dos passarinhos pra sair voando e ainda fala pro menino que iria secar ah o menino cai morto seco aí quer dizer isso aí pra começar não é bíblico saiu da cabeça de uma pessoa que escreveu esses apócrifos agora a gente pode voltar àquela questão ah ele podia até ter uma boa intenção ok pensa nas pessoas é pressionando ele tá mas o que aconteceu nessa época o que aconteceu antes de Jesus aparecer no templo lá é discutindo com os sábios então a pessoa às vezes ah interessante vou dar uma olhada nisso aí então o que acontece às vezes a pessoa cedindo a pressão né as pessoas querem saber o que aconteceu o que pode ter acontecido ela resolveu escrever lá aqueles apócrifos e deixar circular só que veja às vezes uma coisa que pode parecer inocente no momento ela pode causar grandes danos grandes prejuízos uma vez que você constrói esta imagem de Jesus quase como um personagem mitológico exatamente um feiticeiro porque parece mais que a pessoa tinha em mente os personagens gregos que tinham de fato essas inclinações e que usavam de poderes sobrenaturais para o seu próprio deleite né e que se aproveitavam dessa situação tiravam coisas para o seu próprio proveito então quando você constrói esse tipo de imagem você é desvirtua a mensagem bíblica porque a Bíblia Sagrada inspirada pelo Espírito Santo controlada por ele na sua construção ela viu aquilo que era necessário dizer e aquilo que era necessário não dizer então quando Deuteronômio as coisas reveladas são para vós e vossos filhos as coisas ocultas são para Deus pronto você tem aí o ponto chave você tem aí a declaração final aquilo que é revelado estude entenda pregue construa aí um entendimento em cima dele aquilo que a Bíblia não disse não está dito e não está dito por algum motivo ela por algum motivo ela silenciou os trovões do Apocalipse os trovões vieram João quis anotar para deixar aquilo para todo mundo e a voz disse não anote isso aí ao decorrer da história será revelado o cara vai falar assim esses trovões eram data um dia tal coisa especulação 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 exatamente e muitas vezes a especulação promove a própria pessoa então a pessoa promove um ar de sapiência de alta sabedoria ninguém nunca disse isso nossa meu professor de teologia nunca disse isso por quê? porque não deveria ter sido dito mesmo isso é besteira isso é bobagem é por isso que a própria Bíblia diz que o povo se perde o fato de conhecimento que às vezes você não tem uma base alguém vai lá prega alguma coisa você não sabe o que ele está falando você acredita você aceita tudo o que ele está falando engole tudo você engole exatamente aceita como verdade e acabou exatamente então é tanto isso aí fazer uso do texto sem levar em conta o contexto isso isso aqui eu não vou nem precisar ler mas isso aqui é muito praticado aonde neopentecostalismo pratica aí